Bom, agora a gente vai falar então dessa receita de beijinho de biomassa. Isso, antes da gente começar a receita, então eu tenho que explicar, eu já fiz a biomassa aqui há um tempo atrás. Já fez há muitos anos, né? Isso, então eu vou recapitular como é que faz ela, tá? Então aqui tá o processo final da biomassa. Então a gente vai pegar uma banana verde, pode ser qualquer banana, nanica, prata, o importante é que ela esteja verde, porque daí ela não tem a frutose. Então ela tem um amido resistente. Então a gente vai colocar essa banana, a gente vai higienizar ela, vai colocar ela numa panela de pressão com água, o suficiente pra cobrir. Depois coloca na pressão por 10 minutos, deixa cozinhando, pega a banana, que já vai estar cozida, retira a casca e coloca no liquidificador e bate. Aí vai ficar assim, um creme bem homogêneo, tá bom? E quais são os outros ingredientes? Então aqui a gente tem meia xícara de leite desnatado, também uma xícara de coco ralado, sem açúcar, e aqui nós temos duas xícaras de açúcar mascavo. Então a gente só vai incorporar os ingredientes. O que tinha aqui pro fogo já foi que era a banana. Então agora tá pronto, pode observar que já incorporou todos os ingredientes. Agora eu coloco no refrigerador e deixo por 30 minutos. 30 minutos? Isso. 30 minutinhos então. Então ó, depois que fica na geladeira, olha a textura do beijinho, tá? Fica bem consistente. E aí a gente vai colocar uma surpresinha, né? Que é uma uva. Então vai ser quase um bombom de beijinho. Sem caroço, tá? Depois você faz uma bolinha, né? Faz uma bolinha. Passa aqui no coco, sem açúcar, tá? E aí depois eu coloco o cravinho pra dar um charmezinho aqui, ó. Olha só. Então é assim que fica o nosso beijinho saudável. Um beijinho de minha massa saudável recheado com a uva dentro, né? Então agora eu vou provar. Que delícia, Cláudia. Muito bom, né? Muito bom. Perfeito, perfeito, perfeito. Então assim, pode consumir, né? Naqueles dias de larica. Então é um docinho que a gente pode comer sem medo. Obrigada pela sua participação, tá bom? Obrigada a você, Maísa. Te espero mais vezes, tá? Sim, com certeza. Nós vamos pra um breve intervalo, mas não sai daí não, porque a gente só tá começando.